A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Nós escolhemos um texto para falar, mas antes de eu ler esse texto, eu queria conversar um pouquinho com a igreja. A ministração de hoje, talvez você já ouviu. Talvez você já sabe o que é acolher, recepcionar, hospedar. E talvez você já viveu isso na sua vida. Mas por algum motivo você cansou, separou de acolher, de receber, de abrir as portas. De cuidar de alguém. Na nossa vida, na nossa carreira de fé. Que nós iniciamos quando resolvemos aceitar a Jesus. Quando nós resolvemos entregar a nossa vida a Jesus. Isso é muito bonito, não é? Entregar a vida a Jesus. É isso que nós fizemos. Entregamos e decidimos. Deus cuida. Deus dirige. Deus os meus planos. A partir de então eles são seus. Deus sua vida está nas minhas... Minha vida está nas suas mãos. É isso que a gente fez. Quando resolveu entregar a nossa vida para Jesus. Gostamos daquele versículo. Não vivo eu. Cristo vive em mim. Isso é muito bom. E isso é o estádio da nossa fé. Da nossa carreira. E essa carreira passa por processos. Que muitas das vezes são difíceis. Períodos difíceis. Fases estranhas. Dias que não são tão bons. Notícias que nos chegam. Que não são tão boas. O barco balança. O barco balança. Parece até que vai... Entra água no barco. Mas a certeza que nós temos com Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele. É que o barco pode até balançar. Mas Ele não vai afundar de jeito nenhum. Aquele que crê. E que realmente entregou a sua vida a Cristo. Confia nisso. Mas a vida do cristão não é só o mar de rosas. Ela tem conflitos. E nesses anos que nós estamos correndo essa carreira. Nós já vimos algumas coisas. Vocês que aqui estão. Já viram muitas coisas. Eu não sei quantos anos faz que você iniciou essa carreira. A minha faz 28 anos. E 28 anos que a gente já viu algumas coisas. Nunca a gente vê tudo. E eu já vi aqui nessa igreja. Muitos milagres. Nesses 28 anos. Eu já vi. Deus fazer. Coisas. Que eu me lembro até hoje. De um irmão ser curado de leucemia. Aquilo para mim foi algo extraordinário. E o irmão está vivo. Sorridente. Servindo ao Senhor até hoje. Porque nós servimos. Um Deus de cura. Um Deus que pode fazer. Nessa nossa carreira. Eu sei que você viu muitos milagres. Às vezes dentro da sua casa. Às vezes na sua família. Às vezes de alguém do seu lado. Eu sei que nessa carreira nossa. A gente viu. Jesus salvar. E como é bonito ver. Quando Deus salva. Eu vi Deus tirar das drogas. Quando ninguém dava mais nada. Quando até a família. Já tinha entregue. E só esperava uma notícia. Dizendo hoje morreu. Eu vi Deus tirar desse lamaçal. Eu vi Deus salvar. E eu vi Deus colocar como príncipes na casa do Senhor. Nesses anos de caminhada. Eu vi Deus tirar. Da bebedice. Do vício do álcool. Eu vi Deus tirar da cadeia. E fazer um pregador. Eu vi Deus tirar pessoas de adultérios. De uma vida toda bagunçada. E fazer ele um pai. Um homem. De caráter. Eu vi Deus mudar. Eu vi Deus transformar. E eu posso estar falando com muitos aqui. Que passaram por isso. E são testemunhas do que Deus pode fazer. Porque esse Deus ainda pode salvar. Esse Deus ainda pode te usar. Para salvar muita gente. Nesse tempo de fé. Eu vi Deus mudar histórias. Tirar gente do anonimato. Gente que ninguém acreditava. E colocar em lugares especiais. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. O que Deus viu eu não sei. Mas eu sei que Deus fez. Eu vi Deus prosperar. Muita gente nessa igreja. De uma forma. Que não dá para entender. Eu vi Deus abrir as portas. Escancarar as torneiras. E essa pessoa hoje. Ser próspera e abençoada. Vi gente casar. Gente que nós não acreditávamos que ia casar. E casou. Eu vi gente aqui. Clamar, chorar. E pedir por um milagre de um filho. E anos se passarem. Anos se passarem. Médicos desenganarem. Mas até chegou o dia que Deus disse. Vou te dar um filho. Vou te dar uma filha. Porque o nosso Deus. Ele é poderoso para isso. Poderoso. Eu vi Deus libertar. Eu vi demônio sair. Eu vi feitiçaria ser quebrada. Eu vi Deus libertar de toda e qualquer maldição. Porque o Deus que nós servimos. Ele faz isso. Ele é poderoso para fazer isso. Eu vi gente evoluir. Eu vi gente. Melhorar no caráter. Nesses anos. De fé. Eu vi muita coisa acontecer. Mas eu vi também. Pessoas pararem. E eu sei que você viu isso também. De tudo isso que nós testificamos. De benção. De milagre. De prosperidade. Não posso deixar. De dizer que eu também vi. Pessoas fracassarem. Pessoas pararem. Desanimarem. Como a gente diz. É uma palavra até estranha. Desviarem do caminho. É porque quando a gente sai do caminho. A gente desvia. Eu vi gente tomar decisões. Erradas. Equivocadas. E hoje encolhem frutos. Dessas decisões. Agora. Pessoas que experimentaram milagres. Pessoas que viveram tudo isso. Que nós vivemos. Estamos vivendo. Viveram isso dentro de casa. Hoje não estão mais entre nós. Hoje estão afundadas no pecado. No lamassal do pecado. Sendo cobertas por oração. Sim. Família orando. A gente clamando. A igreja clamando. Mas nós vemos. Uma parte. De pessoas que nós amamos. Parou. Apostatou. Eu vi homens que pregavam. Que dirigiram igrejas. Que levaram gentes para o altar. Que através das suas mãos. E da bênção de Deus. Oraram. E Deus fez. E hoje eles não querem mais. Não andam mais. Não se aproximam mais. Se desgarraram. Se revoltaram. Na nossa caminhada. Nós. Contemplamos isso também. E pessoas que. Deram os primeiros passos. E hoje já não estão mais entre nós. Por quê? Será que faltou. Algo em nós? Será que faltou esforço. Em nós? Será que faltou acolhimento. Da minha parte? Acolhimento da sua parte? Será que alguém que esteve do seu lado. Você já não nota. Você já não vê. Você já esqueceu. Lembre-se. Deus usa homens. Deus usa mulheres. E como Deus usou para as curas. Para a salvação. Para mudar a história. Para prosperar. Para casar. Como Deus nos usou para isso. Deus também quer nos usou para acolher. Para buscar. Para resgatar. Talvez você diga. Pastor, esse não é o meu chamado. Pastor, essa não é a minha função. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que esse chamado é nosso. É de todos nós. Não tem acepção para esse chamado. Não é do evangelismo. Não é da recepção. Acolher é da igreja. É entender que você é a igreja. E a igreja tem por esse perfil. Acolher. O texto de Hebreus capítulo 13, versículo 2. Nós vamos ler. Apenas esse versículo. Diz assim. Preste bem atenção. Se quiser grifar, grife. Mas o texto é muito claro. Vai dizer assim. Não se esqueçam. Da hospitalidade. Pois alguns. Praticando-a. Sem saber. Acolheram anjos. O texto. Ele não diz. Se possível. Quando der. O texto não diz que é chamado de alguns. O texto nos dá de uma forma bem clara uma ordem. Não se esqueçam. Em traduções ele vai dizer assim. Não negligencie. Não deixe de receber bem. Não. Não faça isso. Não esqueçam. Da hospitalidade. Não esqueça de acolher. Eu não sei se você. Já. Foi acolhido. Se você já chegou em algum lugar. E recebeu acolhimento. Talvez em algum hotel. São peritos nisso. Deveríamos aprender com eles isso. Você recebe. Você chega. Você é recebido. Até na portaria. Tem pessoas que querem manobrar. Carregar sua mala. Te levam até o hall. Do hotel. Te apresentam para recepcionista. Ali é todo um trâmite. Ali você toma um cafezinho. Você toma uma água. Te servem bem. Te explicam. Isso. Aquilo. 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 Outro. Às vezes a gente nem quer tanto papo. Mas aquilo é. Algo muito prazeroso. Te faz entender. Muita coisa. Daquilo. Da onde você está chegando. Do tempo que você vai passar. Ali. Agora. Quando alguém chega no nosso meio. Eu me refiro mais aqui. A sede. Que é uma igreja um pouco maior. Que as nossas congregações. Na congregação. Talvez se torne mais fácil. O número de pessoas é menor. Mas aqui na igreja. Você que é daqui. Você que frequenta aqui. Já está aqui há algum tempo. Você entende que nós somos uma igreja acolhedora. Você já parou para pensar nisso? Porque. Colher. É um dever nosso. No tempo que você está aqui. Você já acolheu alguém? Ou alguém só que você trouxe. Que é um parente seu. Aí sim você faz diferente. Você guarda lugar. Você faz isso. Você faz aquilo. E tantas outras coisas. Mas se não é da sua batotinha. Quem você acolheu? Você que é daqui. E sabe que alguém chegou. Aqui. E que não é daqui. Pastor. Isso é responsabilidade. Da recepção. Alguns. Encaram assim. Alguns conseguem entender. Que isso não é um problema deles. Acolher. Não. Eu só vim para ficar quietinho. E isso. E aquilo. E aquilo outro. Tem uma coisa. Que faz parte do acolhimento. Que é a empatia. Coisa que com o tempo. Como eu disse. Talvez antes nós fazíamos. Hoje não mais. Empatia. É se colocar no lugar do outro. Se você chega nessa igreja pela primeira vez. Você gostaria de ser acolhido ou não? A pessoa chega e não sabe onde é o banheiro. Ela não sabe onde toma água. Ela nunca veio numa igreja. Ela não sabe onde ela senta. Onde ela pode sentar. Ela não sabe nada do que vai acontecer. Será que você já se colocou no lugar de alguém que chega pela primeira vez aqui? Talvez não. Então nossa empatia é quase zero. O que importa é eu chegar. Chego, pego o meu lugar e o... Quem veio, veio. Quem não veio, a recepção que se vire. Mas acolher é receber, é atender. É tentar integrar. É tentar dar suporte. É tentar dar assistência. Você não vai fazer isso com cem pessoas. Porque nós não temos cem visitantes. Nós temos poucos irmãos que nos visitam. Mas quando nos visitam. Meu, receber alguém na nossa casa. É motivo de alegria. Eu vejo um trabalho muito lindo sendo feito com os nossos irmãos surdos. Tem o lugar deles. E às vezes tem gente querendo até sentar no lugar deles. Na festa nós tivemos um problema muito sério. Não, aqui eu vou sentar aqui. Não pode, meu filho. Aqui é os nossos irmãos surdos. Não, porque não... Irmão, aqui não pode. Ah, não. Sentou, tá bom. Vai tocar o irmão? Não, deixa eu sentar. Chega a irmã na frente do irmão. Para falar com os surdos. E o irmão aqui. Você não quis sentar aqui? Agora, vocês entendam o jogo aí? Não? Estamos dizendo que aqui não dá para sentar. Porque as irmãs precisam ir. Ele só entende vendo. Você pode sentar em qualquer lugar e está criando problema. Para você ver o tamanho da empatia que a gente tem. E eu estou falando que não é gente de fora. Não, é gente nossa. Cadê o acolhimento? Cadê depois do culto? Que aconteceu? Porque não é chegar, trazer a pessoa e botar ela no lugar e... Não, irmão. Tem muita coisa que se pode fazer. Acolher é criar um ambiente seguro para a pessoa. É valorizar aquela pessoa ali. Se comunicar com essa pessoa. E mais uma vez eu toco no assunto. Isso não é só para mim. Isso não é para recepção. Para todos nós. Isso a Bíblia nos fala que é para todos nós. O acolhimento é um mandamento para a igreja. Não é para um grupo específico, não. Essa hospitalidade tem que existir na minha e na sua vida. E é a todos que chegarem. Não importa a cor, não importa a diferença social, não importa se é bonito, não importa se é cheiroso. Acolher é acolher a todos. Vocês já viram que nós temos restrições? Depende da pessoa que chega, você dá um passo, dois para trás. Esse daí é meio diferente. Deus gosta de gente diferente. Você não lembra como você chegou, não é? Não. Não lembra. Mas talvez você se lembre hoje. Você não se lembra que quando você chegou, alguém abriu a porta para você. Você não se lembra disso. Não, porque chegou ali com um bonézinho já. Ah, porque chegou ali e tem um pouquinho de tatuagem já. Ah, porque chegou ali. Irmão, para com isso. Para com isso. Acolher não é isso. Acolher não é as pessoas iguais a você, do seu clubinho, não. Nós somos igreja. Acolher é acolher todos. Sem nenhum tipo de exceção. O povo hebreu, em Êxodo, capítulo 22 e 21. Olha o que nos diz. A ordem de Deus a esse povo. Não maltrate o estrangeiro, nem oprima. Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Um dia nós fomos estrangeiros. Fomos acolhidos. E hoje, que não estamos acolhendo mais. Desligaram esses negócios aí? Não sei vocês, irmão. Quem é mais gordinho está sofrendo. Mas, um dia nós fomos estrangeiros. Um dia nós chegamos aqui perdidos. E alguém nos recebeu. E alguém nos protegeu. O texto nos fala de Gênesis 19. Nos traz uma história muito bonita de Ló. Não é esse não. Segura um pouquinho. É o 19. Não precisa mostrar não. Só vou dar uma pincelada. Olha o que aconteceu. Quando esse homem acolheu na sua casa. A Bíblia vai nos dizer. Que a cidade estava condenada por Deus. A ser extinguida. Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos fala. Que Ló recebe na sua casa. Dois anjos. Faz questão que eles entrem. Questão. E serve. E cuida. E protege. O povo da cidade. Pervertido. Vai e bate na porta. Quer arrombar a porta. E quer que eles coloquem para fora. Esses dois hóspedes dele. A qual ele estava acolhendo. Ele segura. Trava a porta. E acontece uma extrema confusão. E por esse acolhimento. Por essa proteção. Deus usa aqueles anjos. Para proteger a vida e a família. De Ló. A cidade vai ser extinguida. Mas eles protegem. E colocam Ló fora da cidade. Para que Ló e sua casa não morra. Olha o que acontece. Quando a gente acolhe. A Bíblia fala de Abraão. E o texto vai estar aí na tela. E eu quero ler com os irmãos. Olha o que diz. Gênesis. 18, 7, 8. Por favor. Pode colocar. Abraão por sua vez. Correu. Ao seu gado. Pegou um novilho tenro. E bom. E o entregou ao empregado. Que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada. Leite. E o novilho que tinha mandado preparar. E pôs tudo. Diante deles. E permaneceu em pé. Junto a eles. Debaixo da árvore. E eles comeram. Abraão também recebeu esses homens. Acolheu esses homens. Da melhor forma que ele podia fazer. Sabe como termina essa história? A promessa de Deus. Sobre a vida de Abraão e Sara de um filho. Porque toda vez que a gente acolhe. A gente é abençoado. Você pode não entender isso. Mas toda vez que você acolhe. Você é abençoado. Acolher é uma oportunidade. De abençoar. E uma oportunidade. De ser abençoado. E o texto nos dá uma proibição. Não deixe de fazer isso. Não negligencie isso. Não se esqueça disso. Acolham. Recebam. Cuidem. Cuidem. Romanos capítulo 14. Versículo de número 1. Vai dizer assim. Acolham quem é fraco na fé. Não. Porém. Não para discutir opiniões. O texto diz só o seguinte. Acolham quem é fraco. Mas quem quer acolher quem é fraco? Não. Quem quer acolher alguém? E esse acolha não é por uma ordem apenas. Esse acolha tem que ser executado com amor. Tem que ser executado com entendimento. Acolher o que vem de fora. Mas é também acolher o que está do seu lado. Não é só para quem vem de fora. Não é só para quem visita. Em um mundo frio que nós estamos vivendo hoje. Ninguém quer contato com mais ninguém. Ninguém quer participar da vida de mais ninguém. Eu estou bem. Já está muito bom. Não quero nada de problema com ninguém. E assim a gente vai vivendo a vida. E a gente vai fechando ciclos de amizade. E a gente não vai se abrindo para ninguém. E a gente não vai tendo vínculo com ninguém. Pessoas que estão do nosso lado. Congregando conosco. A gente não consegue nem cumprimentar. Já teve essa situação? De passar ali na frente. Um dia eu estava na porta da igreja. O irmão passou. Olhou para mim. Pai do Senhor, irmão. Olhou para mim. Falei, ele não me viu. Só pode. Estamos tão frio. Que nem cumprimentar. E se cumprimentar mais. Gente que senta um do lado do outro. E quando a gente diz salve, seu irmão com a Pai do Senhor. Que ânimo é esse que a gente tem? Já parou para pensar? Quando apresenta um visitante. Quem se levanta para ir lá e falar. Pai do Senhor, irmão. Obrigado. Vem aqui. Uma benção. Vem. Pastor, a gente vive em outro mundo. É outra igreja. É outra... Não, irmão. A Bíblia não mudou. A Bíblia manda acolher. Acolher. E é o que nós não estamos fazendo. Eu conversava com o irmão que está conosco. E fui tirar a opinião dele e falei. Irmão, como é que foi a sua vinda aqui? Pastor, o primeiro e o segundo culto. Até que eu achei que ir. E depois? Me abandonaram, pastor. Mas você ficou? Fiquei, pastor. Fiquei porque quis ficar. Porque se fosse por causa... Falei, misericórdia. Falei, irmão. O que você vai fazer? Eu vou fazer a minha parte. Falei, exatamente, meu filho. Acolha. Eu não quero que ninguém sofra o que eu sofri, pastor. Porque chegou uma hora. Como é que eu desço com a minha criança? Eu não sei com quem eu falo. Com quem é isso. Ninguém... E não é assim que acontece? Você pega o seu filho. Vai cuidar do seu filho. O visitante está do lado. Tem uma criança. Custa você falar. Irmã, quer descer comigo? Tem sala para as crianças ali. Seu menino vai ficar quietinho. Bonitinho. A senhora vai prestar atenção no culto aqui. Vamos descer comigo? Se acontecer alguma coisa, vamos falar o nosso nome ali. Vão trazer a criança para nós. Mas a gente não fala. Ah, pastor. Como é que a pessoa vai adivinhar a primeira vez que está vindo aqui? Que acolhimento é esse? Como a gente esboça um tema desse? Eu, igreja. Como é que é servir como igreja se a gente não acolhe? Nós não entendemos o texto de Marcos, capítulo 12, 28, a seguir. Olha o que diz. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe. Qual é o principal? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu. O principal é, escute, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Quem entende isso, acolhe. Quem não entende isso, não acolhe. Acolher é abrir a porta. Cuidado com a seleção que você vem fazendo de pessoas. Só está abrindo porta para a classe X. Cuidado com isso. A Bíblia não fala disso. A Bíblia te dá um outro caminho. Marcos capítulo, Mateus capítulo 9, versículo 10, a seguir diz assim, ó. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os faliseus perguntaram aos discípulos de Jesus. Por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico. E sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Olha o exemplo de Jesus. Jesus não é conveniente aos pecados, não. Mas Jesus acolhia para conseguir tratar os pecados. Hoje a gente não quer mais papo com o pecador. A gente se acha muito santo. Muito diferente. Muito acima do nível. Cuidado para não erguer a mão e Jesus te puxar. Você não quer mais ter contato. Na empresa vem conversar com você. Não, sai que você é pecador. Não, eu não sento com você. Jesus fazia diferente. Jesus estava com eles para quê? Para tratar os pecados dele. Porque nós temos remédio, irmão. Aquele que serve a Jesus, que entregou a sua vida para Jesus. Nós temos o remédio. Nós temos testemunho. Nós temos bênção para contar. E esse que está do nosso lado está com uma vida perdida. Ele precisa de uma palavra sua. Sua. É na hora do almoço, é na hora do café. Ele faz uma brincadeira, você fica quieto. Põe ele no lugar dele. Na hora certinha, você lança a sementinha. Pode ser que ela não brote agora. Pode ser que não brote amanhã. Pode ser que você saia da empresa. Mas daqui a 10 anos, quando você vê. Irmão, paz do Senhor. Como é isso? É. Foi através da sementinha que você plantou. Tem coisa que brota rápido. Tem coisa que demora para brotar. Mas Deus usa homens. Esse pecador que está do teu lado ali. Fazendo um monte de coisa errada. Pode ser uma arma muito útil na mão do Senhor amanhã. E Deus quer te usar para isso. Lembra? Acolha o fraco. Acolha o fraco. Olha o que o texto vai dizer. Essa palavra falou muito forte comigo. Mateus 25, 34 a seguir. Então o rei dirá. Isso é escatológico. Preste atenção nesse texto. Isso vai acontecer no julgamento. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venha, benditos de meu Pai. Venha herdar o reino que está preparado para vocês. Desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome. Vocês me deram de comer. Eu tive sede. Vocês me deram de beber. Eu era forasteiro. Vocês me hospedaram. Eu estava nu. Vocês me vestiram. Enfermo. E vocês me curaram. Preso. E foram me ver. Então. Olha que interessante. Os justos perguntaram. Espera aí. Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu? E o vestimos. E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso? E fomos visitá-lo. Olha a palavra de Deus. O rei. Aleluia. O rei respondendo-lhes lhe dirá. Em verdade lhes digo que. Sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos. Foi a mim que o fizeram. Por isso que nós devemos amar o próximo. Por isso que nós servimos o próximo como igreja. Evangelho. Esse evangelho que a gente segue. É abrir as portas e receber pessoas. Um dia eu estava do lado de fora. Alguém abriu a porta para mim. E eu acredito que foi assim na sua vida também. Alguém abriu a porta para nós. Acolher. É um dever da igreja. Acolher tem etapas. Tem processo. Como eu disse. Igreja não é clube. Igreja não é patotinha. Igreja não é feita de pessoas iguais. Não, aqui é um mix de pessoa, de cultura, de tudo. É um do norte, um do nordeste, da Bahia, de Minas, do sul e de tantos lugares. De outros países. Cada um com uma cultura diferente. E a coisa linda é que todo mundo se junta. Se mistura. Acolher passa por um processo. Primeiro nós recebemos. Recebemos quem chega. Quem está ao meu alcance. Lembre-se, Deus não tolera acepção. Talvez um dia você já fez parte desse processo. Você foi recebido. Você foi. Talvez um dia você já foi mais acolhedor. Talvez venha na sua memória pessoas que você acolheu. Pessoas que você tratou. Pessoas que você encorajou. Pessoas que você cuidou. E hoje. São pessoas que estão cuidando de outros. Hoje são pessoas que estão à frente de igrejas. Olha que coisa linda. Então o primeiro processo. A primeira etapa de acolher. É receber. Depois, meu irmão, é informar. Como você queria ser informado. Está vendo aquele pastor ali na frente? Careca. Ele é o pastor da igreja. Está vendo ali à direita dele? Que ele é os obreiros. Passa as informações. As informações da sua igreja. Explica. Oh, isso é uma oração. Oh, tem o culto tal dia. Oh, tem isso. Oh, vai acontecer aquilo. Depois que você passa a informação. Você tenta conhecer. Conhecer a realidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa está do seu lado. É uma visita. Precisa hoje de um conselho. De uma oração. Ou às vezes ela precisa até de comida. Ela veio aqui e não tem comida. Ela veio aqui e está passando uma lástima na casa dela. E está do seu lado. Deus colocou ela do seu lado. Deus colocou ela dentro da igreja. Você não precisou nem buscar. Deus trouxe ela aqui. Colocou ela do seu lado. Te deu essa oportunidade de você conhecer. Orar por ela. Abençoar ela. E fazer talvez uma visita para ela. Pregar uma cesta daqui da igreja. Você não precisa passar para comprar. Pega aqui da igreja. Leva. Oh, essa é a igreja que está te dando. Você precisa de mais alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Isso é ser igreja. E tem gente do seu lado morrendo. E você assoviando. Tem gente do seu lado passando por privação. E você nem nota. Você não tem nem sensibilidade. Tem gente do lado de você. Que está agonizando. Precisando às vezes sabe do que? De um abraço. Do seu aperto de mão. Mas na hora de você fechar os braços assim. Olha para frente. Quero saber de nada. Eu vim aqui para adorar. Olha a sua cabeça onde está. Oh, meu irmão. Acolher. Passa por esse processo de conhecer. Quanta gente do seu lado você não conhece. Sabe o nome. Sabe nada. Está dois, três, quatro cultos. E só olha para a pessoa assim. Entre e sai. Você não quer saber de nada. O que é ser igreja? Ser igreja é isso? Não. Vai muito, mas muito, muito, muito além disso. Informar. Mostrar para essa pessoa. Oh, nossa igreja tem trabalho de criança. Amanhã é o culto de missão. Nossa igreja tem missão. O que é missão? Você vai explicar para ela. Ou você não sabe o que é missão. A igreja tem 30 anos fazendo missão. Você não sabe o que é missão. A igreja tem um trabalho de assistência social. Você viu o que acontece ali na frente. Aqui tem uma igreja. Tem a cantina. A igreja tem uma escola. Talvez a pessoa precise colocar filho numa escola. A igreja tem uma escola. Coisa que talvez nem você saiba. Você faz propaganda de Deus e o mundo para tudo. Mas propaganda da sua igreja você não faz. Faz propaganda de prefeitura. Faz propaganda disso, faz propaganda disso. Faz propaganda de um monte de tonto na internet. Mas na tua igreja você não faz. Você não valoriza a igreja que você está. O que Deus deu para você. Você não valoriza. Tudo é melhor do que aqui. Já parou para pensar nisso? Ou você não tem desejo de convidar ninguém para vir na tua igreja? Não, na minha igreja. O que você está fazendo aqui? Vai para uma igreja que cabe você. Se tem um amigo que eu não posso trazer na minha igreja. Eu estou na igreja errada. Concorda comigo? A igreja nossa não acolhe. Então comece você a acolher. Porque a coisa começa da gente. Eu apontar e dizer ali, ali e lá. Está fácil. Agora eu me levantar dizendo assim. Tem alguma coisa errada? Eu quero contribuir. Eu quero melhorar para a minha igreja. Já foi tocado nisso? Acolher. É integrar a pessoa. É incluir. É fazer com que ela participe. Está com problema na família? Tem classe de família? Não espera virar um balalé o seu casamento? Não. Corre. Pede socorro. Deus tem tratado muita gente? Ah, o problema é a esposa. Tem trabalho com os irmãos. O problema é homem. Está tendo trabalho com homem. Tudo nós estamos tentando fazer. Para dar suporte. Para sermos uma igreja sadia. E você não conhece a tua igreja? Não conhece? Você não apresenta a tua igreja? Você não inclui ninguém a tua igreja? Não. Nós precisamos mudar isso, irmãos. E eu termino aqui. Aqui é um lugar de inclusão. Aqui é um lugar onde todos têm essa oportunidade. Aqui é um lugar onde eu quero que os meus amigos estejam aqui. Porque lá fora eu sei como é ruim. Então, tudo que está lá eu quero trazer para cá. Pastor, mas esse é meio torto. Traz. Traz. Porque aqui Deus endireita. Deus te endireitou. Você, Deus te endireitou. Deus não vai endireitá-lo. Ele tem que provar isso que você provou. Me abriram uma porta. Eu quero abrir a porta para os outros. Isso que eu vivo, eu quero que os outros vivam. Aqui não tem dono. Aqui não tem chefe. Aqui não tem disputa. Não. Aqui é acolher. É incluir. É cuidar. É servir. Quando a gente entender isso, a recepção não vai ser feita só pelos irmãos da recepção. Vai ser feita por todos nós. Deixa que esse eu cuido. Deixa que esse eu vou discipular. Eu vou ser facilitador na vida dele. Nós fomos acolhidos. Nós fomos inseridos no corpo. Fomos. Ser e servir passa por acolher. Acolha os de dentro. Preste atenção nisso. E nós terminamos aqui. Acolha os de dentro. Acolha os que estão visitando. Acolha os que estão fora. Participe da vida do irmão. Não para ser intrometido. Mas eu vou te ajudar em oração, irmão. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou te ajudar em oração. Irmão, você não veio por quê? Está acontecendo? Estamos aqui te ajudando em oração. Vai dar tudo certo. Nós vamos vencer. Igreja é isso. Os de fora, acolha vizinhos, amigos, familiares. Que a gente possa melhorar um pouquinho mais. E entendermos que somos e devemos ser uma igreja acolhedora. Agora, o texto vai dizer, não se esqueçam da hospitalidade. Pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Acolher é bênção para a tua vida. Eu quero orar por você. Por favor, se coloque de pé. Eu preciso de oração. Quem mais precisa de oração? Querido Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela sua bondade, Pai. Oh, Deus, ajuda-nos, oh, Pai, a entendermos que nós devemos ter hipatia. Que nós devemos amar o nosso próximo. Que o Senhor nos chamou para acolher. Que o Senhor nos ajudou para facilitar. O Senhor nos deu essas ferramentas, Pai. O Senhor nos chamou para abrir as portas. Pai, toca na minha vida. Toca na vida da minha família. Toca na vida da tua igreja. De cada família aqui representada. Desse povo que vai assistir. Que está assistindo. Que ouviu a tua palavra. Muda, Senhor. Muda. 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 Nós só entenderemos o que é crescimento quando passarmos a acolher os de dentro. Deus, ajuda-nos, oh, Pai. Visita a vida dos teus filhos. Pai, leva-nos até os nossos lares. Guardando do perigo e do mal, nos dando uma noite de paz. Guarda a nossa casa, Senhor. Abençoa a nossa família, oh, Deus. E nos dê uma sexta, um final de semana, na tua presença. Abençoado, Pai. Pai, muito obrigado, Deus. Nós oramos e nós pedimos. E nós oramos no poderoso nome de Jesus. Você pode comigo dizer amém? E nós oramos no poderoso nome de Jesus.